Pouco mais de uma semana após a prisão dos cinco suspeitos de aplicar o golpe do falso financiamento, o 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia concluiu o inquérito e remeteu o processo ao Poder Judiciário. Relatamos e pedimos novas medidas cautelares, além desse inquérito há outros 40 tramitando aqui na delegacia, que nós devemos concluir até o final desse mês. Depois de centenas de ocorrências registradas e da prisão dos suspeitos de aplicar o golpe do falso financiamento, a procura agora nos distritos policiais que investigam o caso é por vítimas em busca de ressarcimento. Uma operação do 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia no início do mês sequestrou alguns bens, uma forma de tentar ressarcir essas vítimas. Nós bloqueamos alguns bens desse grupo, foi bloqueado um apartamento, foi feito o sequestro de um apartamento num bairro de classe média em Goiânia, um veículo de luxo, um outro veículo e uma motocicleta. Acreditamos que em torno de 600 mil reais de bens foram bloqueados. O inquérito foi concluído, agora compete ao titular da ação penal, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que ao final, após eles serem realmente condenados, que esses bens venham a ser leiloados. Isso a gente também pediu no relatório final do inquérito. O jornalismo da Record Goiás tem acompanhado de perto a situação das vítimas que tentaram comprar um carro e perderam o dinheiro para os suspeitos. Algumas tiveram prejuízo de até 6 mil reais. Segundo as investigações da Polícia Civil, as pessoas eram atraídas por anúncios nas redes sociais que ofereciam veículos com valor abaixo do praticado pelo mercado e com boas condições de pagamento. O negócio era feito, inclusive, com clientes que estavam com o nome negativado. Os interessados iam até a loja, viam o carro, assinavam o contrato e eram convencidos a dar um sinal, com a promessa de ter o automóvel nas mãos em 15 dias, o que não acontecia. Ela falou assim, não, você dando essa entrada, você está segurando o carro, aí com 3 a 15 dias você já pega o seu carro se o financiamento for aceito. A gente esperou, a gente pegou bem no feriado do carnaval, então a gente esperou um pouco a mais, né? Aí ela falou assim, que ia ligar para duas referências. Ligaram para as minhas duas referências, só que não ligaram para mim. E com isso a gente ficou, continuou esperando, esperando. Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado agia há três anos em Goiânia e região metropolitana. Além de vender carros, a mesma organização já teria aberto e fechado empresas de crédito e de vendas de motos, sempre com práticas de estelionato. As duas últimas lojas abertas funcionavam em Aparecida de Goiânia, com os nomes de Viana e Giro Veículos. No dia 2 de abril, cinco pessoas foram presas, entre elas, um casal apontado como chefes do esquema, Francisco Bruno Souza Félix e Francisca Patrícia Viana. Ao todo, cerca de 400 denúncias foram feitas contra o grupo. Esse advogado, especialista em direito do consumidor, orienta quem está interessado na compra de um veículo ou qualquer outro bem sobre o que fazer para evitar cair em uma armadilha. O consumidor deve ter muitas precauções. Primeiramente, com empresas que oferecem vantagens muito milagrosas, principalmente na aquisição de veículos, veículos muito abaixo do valor, mas também na parte de aquisição de crédito. Vantagens, principalmente se o consumidor tem uma restrição no nome e a empresa oferece passar a contornar essa situação. E depois disso, pesquisar a reputação da empresa, a credibilidade daquela empresa, na própria internet, em sites como o Reclame Aqui, para ter uma ciência um pouco maior de qual empresa e qual reputação, se aquela empresa é idônea ou não. Para quem caiu no golpe e tem a esperança de ter o dinheiro de volta, ele explica o passo a passo para tentar ser ressarcido. As vítimas desse tipo de golpe, eles reunam toda a documentação, todas as provas, registrem as ocorrências nas delegacias para que seja apurado o crime de estelionato e a responsabilização desses indivíduos. E com isso, com o crime de estelionato apurado, tanto pela polícia quanto judicialmente no Ministério Público, eles ingressem, através de advogado, tanto nesse processo criminal, quanto com uma ação civil para que seja ressarcido por meio dos bens já bloqueados.